É bola para a equipe do Palmeiras bater falta pelo setor de esquerda Se posiciona para a cobrança de falta, Cleiton Xavier vem na bola Ajeitou, rolou para o Willian, para Cleiton Xavier, chuveiro, subiu de cabeça Diego Souza GOOOOOOOL Do Palmeiras O primeiro gol do Palmeiras do ano, o Diego Souza de cabeça Numa cobrança pelo setor de esquerda, a bola rolanda para o Willian, Cleiton Xavier partiu, bateu Levantou, mas perfeito, gol das piscinas do Palestra Itália O Diego Souza caixou-se para enfiar a cabeça na bola Ela morreu no canto direito do goleiro da equipe do Bojimirinho, Alex Alves Diego Souza, Diego Souza para fazer o primeiro gol do ano com a camisa do Verdão Para fazer o primeiro gol do ano do Palmeiras Gol, uma emoção maior do futebol e essa é a emoção Essa é a emoção, Diego, que você proporciona à torcida do Palmeiras Num belo público no Palestra, na abertura do Paulistão Para o Verdão, um Palmeiras, zero Mogil Recolhe novamente o Willian, tem que correr Domina, chega na bola, balança para lá, para cá Tentou o toque de bola, empurrada a bola para Cleiton Xavier Aperta na cara do gol, entrou, deu para trás, vai pintar, Leão Gol do Palmeiras Leo Leo para o Verdão na sua estreia com a camisa 4 do Palmeiras Numa jogada na ponta, o Cleiton Xavier foi muito inteligente Bola enfiada para ele, que toque de bola perfeito em velocidade O Cleiton Xavier entrou, ergueu a cabeça, cruzou com convicção para a marca do pênalti E lá estava a Leo, ele enfia o pé na bola, ela morre no alto, no meio do gol No fundo da rede, gol das piscinas do Palmeiras da Itália Leo, estreia fazendo o gol Gol, a emoção maior do futebol, e essa é a emoção, Leo, que você proporciona à torcida do Verdão E vem para o jogo, recolhe novamente o time do Mogi Levantamento na boca, o gol, a bola vai embora, vai sair, não chega a sair, não Vem para a recuperação, domina novamente, Niel Niel prendeu, cruzou, vai pintar o gol Gol Giovani É do Mogi Mirim, numa jogada pela direita, o Niel cruzou o Giovani Dentro da pequena arma e sem marcação nenhuma Desvia de cabeça para o fundo da rede Giovani, eu tenho sérias dúvidas da posição dele A bola vai embora para o fundo do gol Tive a impressão de estar em posição irregular O Palmeiras toma o gol do jogo É falta para o Palmeiras, gol da ferradura Partiu para a bola, Cleiton Xavier Na trave, na mão do goleiro, faltou Robert O gol do Palmeiras O gol do Palmeiras A bola dá no travessão, dá no braço, no antebraço do goleiro do Oxini, do Mogi Mirim. Aí o Robert sobe de cabeça, o goleiro tentava se recuperar depois da defesa, depois da bola ter batido no braço dele. Ela deu no travessão, bateu no braço, voltou para o Robert. Sem ângulo ele subiu mais que o goleiro de cabeça, pois no fundo da rede. Na marca para você conferir. Na marca de 16 minutos e para o Ronaldo. Palmeiras 3-1 para o Mogi Mirim. É para a Sacoli e para a Marciala Ujo. Bom toque de bola, Marciala Ujo prendeu para a Pierre, pode bater de fora da área. Enfiou na esquerda para a Diego Souza, está no bico da área, está dentro dela. Armeiro passou, limpou para dentro, bateu para o gol. Gol! É do Palmeiras e um golaço no palestra. Diego Souza, um golaço no palestra. Um lance bonito, ele balança em frente ao marcador. Passou o Armeiro na linha de fundo, ele ameaçou tocar o marcador, foi para o Armeiro, ele cortou para dentro da área. Ajeitou, tem um tapa na bola e enfim o Pelé, ela morre no canto direito do goleiro Alex Alves. Diego Souza, um golaço no estádio do Palestra Itália. Agora Palmeiras, Palmeiras 4, 4 Palmeiras, o segundo do Diego, o quarto do Palmeiras. Gol, a emoção maior do futebol e essa é a emoção. Diego Souza, aqui você, professor Sônia, a torcida do Verde. Quando o quinto sinal marca 18 e 30. É pênalti para o Palmeiras, o Palmeiras pode fazer o quinto gol do jogo, 4x1 para o Palmeiras. Cleiton Xavier, gol da ferradura no palestra Itália, você vai sentir. Se fizer alguma explosão da torcida, vamos ver o que acontece. Ajeita, Cleiton Xavier, é uma homenagem ao torcedor que está no campo do microfone. Banda antes que eu faça a você, torcedor. É pênalti, Cleiton Xavier, gol do placar, partiu, bateu. Gol! Gol do Palmeiras! Cleiton Xavier. Na cobrança de pênalti para o Verdão. Para fazer o quinto gol do Palmeiras aqui no palestra Itália. Bola para um lado, bola para o campo direito, goleiro para o outro lado, para o campo esquerdo. Cleiton Xavier para o Verdão, gol em emoção maior do futebol. E essa é a emoção, Cleiton Xavier, que você proporciona à torcida do Verdão. Palmeiras 5, Mojimiriu. Inscreva-se. Obrigado.